MÚSICA Durante o meu percurso, acabei aqui o curso, na altura só fiquei com o bacharelato, a meio da licenciatura acabei por ir embora e comecei a trabalhar por minha conta em azuajaria e à medida que fui fazendo projetos, a coisa foi se desenvolvendo e quando dei por mim já estava a trabalhar com arquitetos e com construtores, a desenvolver projetos para fachadas e o gosto pela parte técnica, pela parte da manufatura do azuajos foi aumentando, à medida que nós vamos conhecendo as potencialidades dos materiais, corantes, óxidos, vidrados, conformações, moldes, essas coisas todas. O percurso foi gradual, fui tendo obra, obra atrás de obra, até que um dia, também por acaso, comecei a trabalhar em parceria com uma empresa que é a Mambo e o desafio que na altura eu tive foi aplicar a azuajaria em mobiliário. Ao início foi um bocado, um desafio um bocado complicado, nunca tinha feito algo do género, mas a coisa foi tendo sucesso internacionalmente, foi aumentando e quando dei por mim já estava a fazer grande parte do meu trabalho em azulejo aplicado ao mobiliário e em parceria com a Mambo. Paralelamente, continuei a desenvolver projetos para arquitetura e tenho tido trabalho cada vez mais interessante, tanto a nível de projeto como depois a nível técnico, coisas bem interessantes que se têm desenvolvido com o tempo. Em Caldas da Rainha fiz aqui algumas obras que me dão particularmente, que me deram particularmente gozo de fazer, particular gozo de fazer, e a que mais me agrada é um edifício, que é o edifício Bordal Pinheiro, que é a entrada do prédio, portanto é uma fachada toda feita, a entrada do prédio, que é uma entrada recuada, a fachada é feita por mim, e há ali uma conjugação de peças em relevo com peças vidradas com várias cores, peças que fazem um degradê de cores. Foi um projeto muito interessante, pecou só por ser uma área curta, visto que aquele trabalho pedia uma área maior para se desenvolver. E depois fiz aqui alguns cafés, fiz a Zaira, a remuneração da Zaira, que infelizmente fechou, fiz os cafés com tradição e tenho feito algumas obras interessantes aqui em Caldas. As obras, contudo, mais interessantes que tenho feito, têm sido para o estrangeiro, e parte desse meu trabalho até já vai pré-montado em painéis, que depois são aplicados nas fachadas, exteriores e também em interiores de edifícios. A parte que eu mais gosto da azulejaria é o que ela tem de interessante na valorização de um edifício. Mesmo edifícios que arquitetonicamente não tenham, assim, grande interesse, o facto de, às vezes, levarem determinados revestimentos cerâmicos e azulejos interessantes, acaba por o edifício ganhar muito com isso, além de que é uma tradição portuguesa, já não me adata, e que seria interessante continuar a desenvolver-se e a ser aplicada na nossa arquitetura. Tenho, ultimamente, desenvolvido mais projetos em azulejaria monocromática, só com um vidro, com um vidrado, mas jogando com as peças em relevo, para fazer com que as fachadas tenham um certo movimento, tenham uma dinâmica engraçada, sem ser, assim, muito estridente. O trabalho que eu vou apresentar nesta exposição é, precisamente, uma peça, ou várias peças, neste caso, são azulejos, monocromáticos, portanto, com um vidrado, e em que eles se destacam pelos relevos que têm, ou seja, duas peças, dois modelos diferentes de azulejo, fazem com que, aparentemente, hajam ali uma mancheia de peças diferentes, quando isso não acontece. Foi esse trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, e é esse trabalho que eu vou apresentar na exposição. É dos azulejos que têm tido mais saída, e que eu, pessoalmente, acho que têm um grande potencial.